Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com mais um vídeo de plantas vs zumbis E hoje a planta escolhida é a carnívora potente, ela é uma carnívora, ainda não joguei de carnívora para vocês verem E ela é a potente porque ela tem muita velocidade, ela é a mais rápida de todas as carnívoras e é por isso que eu acho que ela é a melhor Porque uma das coisas muito ruins da carnívora é a velocidade dela, ela é muito, muito lenta, mas essa aqui não é O problema é que a carnívora só funciona de corpo a corpo e ela tem muito pouca resistência e evasão Na verdade a única coisa que ela tem de evasão é mais um ataque do que uma evasão, mas tem muitos zumbis que tem recursos contra isso Então eu não sei, vamos ver como é que eu vou lidar com ela, tem algumas coisas que eu posso fazer para me ajudar, mas não sei se vai ser muito bem sucedido Eu quero, vamos dar uma personalizada nela? Carnívora potente Aparência, vamos lá Chapéu, tem o super compressor Caraca, tem várias paradas maneiras Bom, o super compressor está maneiro demais, né cara? Esse espinho em brasa aqui está irado também Não, o super compressor que dá a característica dela, não vou tirar, não vou tirar, deixa aí Acessórios então, a boca Tem a boca cromada, a boca azul Caraca, maneiríssima essa Boca metálica Neon Neon rosa Laranjada Ai, muito maneiro, hein Zebrada Piercing Ai meu Deus, um monte de piercing Piscinho de ouro Caraca, dente quebrado Aparelho, que foda Herbívoro Protetor bucal Dente de ouro Ah, piscinam todos Herbívoro cor de rosa Presas Cá, tipo da cobra, maneiro Lábis espinhentos Eu gostei da boca metal, acho que combina com esse boneco aqui Uma boca metálica Ah Orgânico, né Ah não, não vou mudar isso não, pô Também faz parte da característica dela aquilo aí E tatuagem, o que a gente tem? Onde é que está a tatuagem? Ah, tá, é no corpo Tem vários, maneiro, né Vamos vou te falar que Que eu gostei da palavra cruzada, maneiro Eu gostei da original Porque tem toda uma Nada no caso, tem toda uma coisa Eu acho que a boca de ferro ficou legal, combina, né Vamos então Jogar a missão Missão não, né, o mata-mata com ela, vamos lá Vamos lá, galera, vai começar, vai começar com a carnívora aqui Lembrando que tem que ir no rush, né Tem que ir na pressão Pra conseguir o primeiro kill Que é importantíssimo Não esqueçam E eu tô Essa carnívora, ela vai muito rápido Ela é muito rápida Já vou aqui Porque eu já vi que tem gente subindo aqui Já vi que tem gente subindo Já vi que tem gente subindo Yeah Sai, 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 carnívora Sai, 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 sai Vai girar sol, vai girar sol Vai girar sol Vai girar sol Boa, 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 boa Ai Ai, não deu Fiz o meu melhor aqui Consegui o primeiro kill Que é o importante, né Vamos lembrar disso Eu gosto desse carnívora A velocidade dela Eu acho que é mais rápida ainda Que o girar sol andando Ela é muito rápida andando Muito rápida Mas assim, muito rápida A carnívora é o melhor Contra o all-star Ela é muito boa O all-star não tem nada Nada pra fazer contra a carnívora Se você tiver O recurso do Do triângulo, né Ai, ai, ai Vou tentar pegar Os caras aqui, mané Então os caras Olha o all-star aqui Olha o all-star Olha o all-star Olha o all-star Engoli Aí você tem que esperar Um pouco pra sair Né, depois que engole Aí fiquei tunado, viu Engoli Yeah Vamos lá, mais um Já foram dois, hein Já foram dois Já foram dois Vambora, correu Vamos lá, vamos lá Tem que chegar nesse all-star Pra fazer umas tricks de três Pelo menos Ai, não deu Não deu É muito lento É muito lento não Acaba muito rápido Esse negócio de Subterrâneo aí Da carnívora E é um problema Que ela tem que encontrar Um por um Que se ela encontrar dois Já era Porque o negócio dela Engolir os caras E ela fica vulnerável Depois que ela engole Então é bem complexo Jogar com esse boneco Talvez Eu não acho Sinceramente Eu não acho Que a categoria de carnívora É uma categoria muito boa Eu acho que as plantas Levam sério handicap Por causa disso, cara Se você quer saber Yes Aqui Vem, 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 vem Ah, para o meu frag Vai, engoliu Yes Beleza Esse negócio é bom Que eu mando com o RB Que é É trap no chão Sabe Os caras sobem na trap E morrem Ah, eu consegui fazer Um trickzinho aqui Pequeno, mas foi Engoli Ai, fiz um X3 aqui Ai, droga, droga, droga Droga, droga, droga Ai, corre Corre, carnívora Corre Um de vida Um de vida Deixa eu pegar você Deixa eu pegar você Deixa eu pegar você Vai, vai Ah O cara me matou antes Eu tava Eu dei a bocada, cara Era pra eu ter matado Mas não matou Que saco Vamos lá O soldado É meio ruim Eu lutar contra o soldado Porque ele tem aquele pulo Então se eu chego perto Ele pode dar aquele pulo E me ferra Tá entendendo Sai daqui Caraca, dando lag Ah, ele vai Ele vai fugir, pô Tá ligado Mas eu vou pegar Esse Alistar aqui Ah, não Nossa Caraca, que merda Me enganaram Ah, droga Nosso concreto Me pegou É difícil, cara Ela Ela Tem muito pouco recurso A carnívora A verdade é essa Mas vamos lá É até interessante jogar Mas a chance de você Ganhar alguma coisa Com esse bicho É muito ruim Porque você não consegue Fazer streak É muito difícil Pula aqui, cara Engole ele, porra Caraca Isso Ah, não Bolei 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 Me mataram Eu ainda tô com sete kills Devido Mesmo com toda essa situação As plantas estão na frente Nossa As plantas estão devastando Agora que eu vi Bicho difícil de jogar E você vê que você dá mordida Quando aparece troço vermelho E não acontece nada Várias vezes, sabe Então não é nem Não é nem a certeza Que você vai matar esse troço O cara fugiu Esse peidão Olha lá Tá vendo Eu apertei na hora Que era pra sair Ah, não Ele Não deu Porque ele realmente Caramba Olha lá Tá vendo Eu mordi de novo Pra engolir Pra matar E ele não engoliu É muito É muito esquisito Planta carnívoro Não gostei mesmo Não Acabou Ganhamos essa missão Eu fiquei mal Acho Terceiro Quarto Sei lá Mas vamos jogar Carnívoro potente Na outra E isso porque Isso porque Eu tô com a potente Que ela é rápida Imagina se fosse uma carnívoro Normal ou lenta Ah, mas tem certo Fiquei em terceiro Tive force blood ainda Bom, vamos então Pra próxima rodada Como vocês sabem O vídeo Eu sempre boto Duas Duas gameplays Com o mesmo Com o mesmo Personagem Vamos lá galera Agora no porto O patife Que é o barco pirata Que é a fase que eu mais gosto Vamos ver Como é que eu vou Me sair com a carnívora Vamos lá Force kill Muito importante Cadê eles? Vem, 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 vem Vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Ah, peguei Ah, o cara é muito burro Nem pra pular Ele podia dar aquele pulo Tá ligado Aí vamos lá Vamos lá Fiquei tunado Fiquei tunado Cola Mata Mata isso Ah, não Matou Mas que pilantra Me ferrou Mané Pô, os caras São muito trouxas Caraca O cara não me viu chegando Era só ele dar um teleporte Que resolvi o problema dele Sai É, isso aí não funciona não Filho Só Ele achou que ia funcionar O troço que ele tentou Ali, você viu Mais um Isso Mais um Vamos lá Quem vem mais É Vou fazer um x3 aqui Pelo menos É muito difícil fazer sequência Porque tu come um cara E tu fica totalmente Vulnerável Vamos embora Mas eu tô aqui Com a correria Comendo geral Ah, para de me atacar Cara Aqui Esse cara acha que Esses mísseis aí Fazem alguma coisa Contra mim Ah, tá vendo Isso como o cara Você fica lento Não pode atacar Como é que faz Consegue fazer Uma kill Tipo, cada vida Você faz uma kill Não sei se é muito legal Isso não Ah, os bichos Dominaram totalmente Aqui o coisa Ah, engolir Tá vendo Aí o que que adianta Não adianta nada Ah Joguei o Negócio de deixar lento Os caras Mas não deu muito certo O problema é que Aqui Nesse Nessa fase É Tudo fica muito Concentrado no barco Então não tem nem como Chegar por trás Matar um Correr Me esconder E voltar Não dá Que é tudo Concentrado aqui no barco Mas eu tô pelo menos Fazendo um kill Por vida Engoli aí Maneiro Eu não posso usar nem skill Eu não posso usar skills Enquanto eu tô desse jeito Aí, vamo lá Vamo lá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vamo lá Me esconder Agora me esconde Ai Meu Deus Isso Muito bem Droga Droga Isso Matei na raça Foge mesmo Vamo lá Ah Eu coloquei pra ir pra baixo da terra Só que até que eu dou a estar O cara mandou bem Ó, matei nove, hein Até que eu dou a estar Me rebocou Não teve jeito Vamo lá Ah, os caras tão ganhando Vinte e cinco de dano Que tomou o meu? Por que? Ah, eu acho que é o O troço O negócio que eu deixei no chão Vamo lá Esse austar aqui vai virar comidinha Ah, que mentira Caramba Ah, morreu Ah Morreu pra esse sniper aí Mas surpresa camuflada É o Soldado camuflado Muito bom Quer dizer, muito bom não Não sei se é Mas se for sniper que nem o Cacto camuflado É bom pro cacete O negócio tá meio ruim Vou pegar esse safado aqui Ah O pichu até matou Ó, não dá nem pra chegar perto Matei nove ainda Fui melhor do que a outra Mas mesmo assim A carnívora Só vai assim Eu acho que só dá pra fazer frente Numas fases Tipo aquela fase Tem um monte de casinha Sabe Mas fases assim Que dá pra você Você se esconder Porque depois que você engole alguém Você precisa disso Ah Fala sério Agora que eu comi o cara aqui Bom Vamo dar Vamo dar uma olhada Como é que terminou Eu devo ter terminado com nove quilos Acho que eu terminei primeiro Nas plantas Mas não fiquei muito satisfeito Com isso não Se você quer saber É Não gostei Da carnívora Sinceramente Eu já tinha jogado três vezes Mas É lá Fiquei em primeiro Mas Não acho Lá grandes coisas Não Eu prefiro Na verdade Eu acho que o que eu menos gosto De todos os zumbis É ela Então não sei Vamos ver Galera Galera Vou finalizar por aqui Muito obrigado A todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei Adicione esse vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu